Pro torcedor Vascaíno que tá ansioso, comendo a unha, o cara falou ontem, GV, já tomei chá com o Rivotril, sei lá o nome, pro jogo de domingo. Flávio Amênola, nosso especialista, vai analisar o mano a mano agora, o Mauro vai dar também um pitaco lá sobre o Vasco, pra você saber quem você tem que se preocupar no final de semana, no domingo, seis e meia da tarde. E pros antes, Vasco, quem você tem que torcer, porque tá na hora do nosso mano a mano, Pedrinho vai botar do Rock Balboa agora. Aí, ele vai, ele é muito rápido, Pedrinho. Atento, né? Prêmio Sonoplasta do ano, a final do Rodrigo Faro e o Pedrinho. Não, o Pedrinho tá ganhando. O Pedrinho tem vários fãs aí. Tem? Tem, tem vários fãs aí. A música, ai Pedro, é pra ele, pô, não sabia não? Primeiro duelo, bota na tela, Beth Richer. Flávio Amêndola, o Batman da colina, que o Mauro analisou perfeitamente pra gente, eu concordo contigo em tudo. Ou Felipe, que é bom goleiro do Ituano. É bom goleiro e não era nem o goleiro titular do Ituano. O goleiro titular se contundiu, já tá fora uns dois, três jogos. O Felipe contra o Londrina, principalmente, meu amigo. Parecia eu, né? Pegou tudo, não. Você não. Parecia eu. Calma aí, cara. Tá vendo, Mauro? É complicado falar isso. Goleiro é coelhão. É, mais ou menos, mais ou menos, nem tanto assim. A única coisa de golo que tinha luva, né, Amêndola? E olha lá, né? E olha lá. Mas, apesar do bom momento do Felipe, eu fico com o Thiago. Muito bem, muito bem. Ó, então 1x0, cara, vai dar 12x0 Vasco. Eu conheço isso aqui, pô. Pô, conheço isso aqui. Bota o segundo aí, Beth Richer. Flávio Amêndola, nosso analista. Paulo Vitor. Ô, Roberto, muita força, hein? Muita força. Muita força. Alguns, inclusive, dizem que ele pode estar acima do peso, mas não tem nada adicional. O Roberto, ele tem uma explosão física, chega muito bem no ataque. O Paulo Vitor, ele vai jogar, acho que muito mais pela ausência do Edmar. Sim. Tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. É difícil, hein? Eu vou pela quantidade de jogos. Eu vou no Roberto, porque o Paulo Vitor jogou pouco. Já me lasquei, porque eu falei que ia dar 12x0 Vasco. Edmar também, você pegou bem no pé dele esse ano, né? Teve um torcedor que falou pra mim, GV, eu não consigo mais ver o Edmar jogar. Eu falei, calma, cara. Vai melhorar. Vamos ver, né? Toma. Pra amanhã é o Paulo Vitor. Pra domingo é o Paulo Vitor. Próximo duelo, Albert Richer. Bernardo Chapo. Entrou no jogo contra o Mandrina. Não começou jogando. O que ele começou jogando foi o Carlão, ele entrou no segundo tempo. É um bom zagueiro, mas pra mim, esse aqui é um dos principais destaques do Vasco nesse ano. Então vai de onde? Ninguém imaginava que ele faria o que ele tá fazendo. Óbvio que você sabe o que aconteceu pra esse aqui, né? Você lembra que ele entrou aqui ao vivo com a mamãe dele? Todo André entrou aqui. Quem veio aqui, aconteceu o quê? Só quem veio aqui e não tá jogando muito é o Juninho, o Vasco, o mini Carlos Alberto. Ah, é, mas aí tem o problema de lesão. Mas porque tá guardado pra próxima temporada. Exatamente. Mauro, é a principal referência da zaga do Vasco hoje, né? Com certeza. É um jogador que dá segurança, ele vai muito bem, sabe sair jogando, vai bem por cima. E é um jogador que precisa, lógico, do auxílio dos companheiros, né? O zagueiro sozinho, ele não pode fazer muita coisa. Ele tem que ter uma cobertura, tem que ter um bom zagueiro do lado dele e um lateral também que ajude, né? É, o Vasco tá nessa luta aí na direita e na esquerda de lateral faz tempo, né? A zaga não são só os dois zagueiros, né, Mauro? É um sistema defensivo como um todo. São os dois volantes, os laterais. Tem um lateral bom na base do Vasco, não tem? Bem falado? Tem um lateral direito que é muito comentado. É, acho que é o Paulinho o nome dele. É, o menino, é. É bom lateral, pode ser ir pra uma... Eu não sei se ele tá nos juniores ou se tá numa categoria abaixo. Vou pedir pro Herbert Richer pesquisar lá enquanto a gente tá aqui no Mano a Mano. Então, deu o Anderson Conceição 2x1, Vascão. Próximo. Danilo Bosa ou Rafael Pereira Flávio Amêndoa, você que faz o raio-x da galera. O Rafael Pereira é o líder desse time do Ituano. É um do... É, o xerifão. É, o xerifão é o... Ele é o Toni Kroos de Itu. Aí, calma aí também, né? Vamos cá. Por causa da aparência, por causa da aparência, pô. Calma, meu. Tá bom, tá bom, Giver. E tu? Essa vai passar, tá bom? É, ó, e tu? Essa vai passar. O Rafael, assim como o Lucas, que a gente vai ver daqui a pouco no meio-campo, que já jogou no Vasco, ele é um dos líderes desse grupo. É bom zagueiro, mas eu fico com o Danilo. Eu gostei muito da personalidade do Danilo, principalmente, depois daquele jogo contra o CSA lá em Alagoas, que ele falha. Que ele cai sentado? Que ele cai sentado, o Vasco perde o jogo. Mas depois disso, ele conseguiu se reerguer, conseguiu se firmar. O meu voto vai no Danilo hoje. Boa, Amêndoa. Ô, Mauro, pro zagueiro também o ritmo é importante. Ele não entrou tão bem, esse lance aí, que ele cai sentado e agora deu uma guinada com a sequência, né? É, eu acho que todos, né, jogadores precisam de sequência, né? Ele precisa de confiança e não é do dia pra noite que o cara vai começar a sair jogando e bem. Não, ele precisa de um tempo, ele precisa ganhar confiança, se adaptar com o seu companheiro de zaga, é importante. Eu acho que ele conseguiu isso aí e hoje o Danilo já é uma boa peça aí do Vasco com a zaga. Ele é bom zagueiro. E o Boza, exatamente, o Juventude não jogou muito. Quando chegou aqui, ficou muito tempo parado. É difícil, né? É difícil. E o Vasco é uma draga danada, um tempão, o ano todo lutando. É aí que tá. Ele entrou quando o time começou a tomar gol. Pois é. Ele não jogou com a zaga toda arrumadinha. É verdade. Ainda tem isso. Bom, então, 3x1, Vascão. Isso. Vamos pro próximo desafio do nosso mano a mano aqui no Donos da Bola. Ah. Léo Matos ou Raí Ramos, Flávio Amêndola, o bigode, o ex-bigode, futuro bigode, mais sexy do Brasil. Gosto muito do Léo Matos, mas eu vou ficar com o Raí. Esse garoto, ele tem muita qualidade. Mais um jogador que chegou no meio da temporada, que começou muito bem com o Ituano e ele tem muita qualidade. Muita qualidade. Sabe jogar muito por dentro. Não é só aquele lateral de profundidade. O meu voto hoje vai no Raí. Eu acho que é um garoto que... É bom a gente ficar de olho nessa garotada do Ituano, porque tem bons jogadores. Eu tive um treinador na base, você vai lembrar dele, Liminha, ex-volante do Flamengo. Liminha, o deus da... Carregador de piano, apelho dele. O Liminha... Pegou eu, Felipe Mello, Andrezinho, Ibsen, Alanzinho, aquela galera na base. Ele falava, eu gosto de lateral direito com perna fina. É. Que o cara dá tapa e vai cruzar. Ele sempre falou isso. Aí tinha... Ele ia citando Cafu, um monte lá pra trás. Na esquerda já não dava pra falar, né? Porque o Roberto Carlos tinha um botijão de gás na caneta. Lateral direito tinha que ter perna fina. Você olha pro Raí, é isso. O... 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 Mauro, o Léo talvez não tenha jogado o seu melhor futebol no Vasco, né? O torcedor tá aqui, por exemplo, tem muito Vasco caindo. Esse prédio só tem Vasco caindo. O pessoal cobra muito o Léo Márcio. O que eu acho é o seguinte, o Léo, ele já tá um bom tempo no Vasco. Então, eu acho que ele já teve tempo pra mostrar o seu melhor futebol. E até agora, ele não conseguiu convencer o torcedor vascaíno. Então, eu acho que é isso que incomoda um pouco. Ele teve um tempo muito grande, né? Eu acho que até excessivo esse tempo. Porque você tem que demonstrar logo. Você tem um, dois meses, você tem que começar a mostrar o seu futebol. E ele joga, mas assim, ele não dá a sensação que ele convença a torcida. Isso aí acaba... É isso. Esse é o importante, Flávio. Acaba gerando sempre uma dúvida, né? Conquistar o torcedor é importante, né? Ele é um jogador até que, na bola alta, ele vai bem, entendeu? Sim, isso. Mas aquela jogada, como vocês falaram ali do Rai Ramos, né? Que o Flávio falou, que é de chegar. Ele não tá chegando. Ele fica até o meio e depois ele já trava. Então, isso aí, eu acho que não faz aquele trabalho do lateral de chegar no fundo. Que eu acho que é importante. Sim, principalmente quando o Raniel tá em campo. Próximo desafio, então. 4x2, 5x2. Perdi as contas. O André vai me lembrar aqui. Aí não tem competição. Aí não tem competição. É, não tem. E o Lilaro ou o Kaique, que é bom jogador. É bom. Mas o Rufi Rufi... Eu acho que a partir do meio campo pra frente vai ficar difícil pro Ituron. Tá 3x2, vai. Tá empatado. Mas tá difícil. Eu vou... O Kaique, ele tem características mais defensivas. Inclusive, nesse jogo aí da foto, que é contra o Cruzeiro, ele dá uma entrada no Rafa Silva. É. Por cima, que quase que machuca o Rafa Silva. Mas um lance isolado. É bom jogador. Mas o Yuri, pra mim, é um dos melhores da posição. Eu não consegui entender por que que no jogo contra o Sampaio. Eu sei que você vai me perguntar. Já sei. Ele tirou o Yuri e botou o Palácio de Voz. A gente aqui quase teve um enfato. Porque eu adoro o Jorge. Pô, o Jorge é maravilhoso. Lateral de perna fina. É isso. Definida. Mas cruzamento é uma cenagem. Absurdo. O Mauro, aí deixou o Rufi Rufi de fora. Aí deu tudo errado. O Flácio foi dominado bem de casa pelo Criciúma. Pelo Sampaio Correia. É, são coisas diferentes, né? Você mudar durante o jogo, no meio, no intervalo, e você tentar uma mudança ofensiva, você perdendo o jogo, é uma situação. Agora, começar o jogo com um jogador que não tem, assim, a qualidade pra jogar como segundo volante, que é o caso do Palácio. Os Palácios, ele pode jogar de meia, pra poder chegar lá na frente. Mas ele, seu jogador que vai dar combate, e você acaba mexendo em outra posição, que é a do Andrei. O Andrei teve que vir pra volante, que é uma posição que ele não tá acostumado a jogar. Então, a gente perdeu dois jogadores. Sim. Mexeu em duas peças. Perdeu o Andrei e perdeu o Yuri. Uma coisa que não tinha necessidade. Pô, e o cara jogou pra caceta. É, eu entendo que ele tentou uma situação mais ofensiva, mas não tava decidido ainda o negócio. Maurão, dependendo da fase, o queijo e barriga é o feijão com arroz, que é o simples. Aí vai querer fazer igual amêndola, estrogonofe com ervas finas, estraga o estrogonofe, passa mal de poito e piriria. Em uma situação, sabe o que que é, que eu vejo, Getúlio? Os jogadores, tu sabe quando tem um time formado, uma base, se tu mexer em alguma coisa, o pessoal já fica assim, se olhando. Já estreou. Opa, peraí. Esse cara é titular. Como é que ele vai ser? O próprio Andrei, pô. Pô, tem um ir lá que me protege pra eu ir. Aí olha pro lado, é um cara mais ofensivo que ele. Então já acaba afetando, né, até o time de uma maneira geral que não entende. É, porque já tá habituado, né? A amêndola, o Igor, o Igor Machado, lá de Sangonça também, tá aqui em GV, já tá faltando o Rivotril nas farmácias. Gente, você é brincadeira, vai tomar chá de camomila, nada de tomar remédio. Tá, já preta, sem prescrição média. É, Getúlio, o Yuri Lara é o jogador que mais rouba bola nas duas séries, Série A e Série B. Aí, bota o meu coração aí, Pedrinho, torcedor vascaíno agora. Ah, meu coração! O Igor, lá em Sangonça, agora tá assim, não tá nem mais fazendo o negócio dos design dele lá, tá caindo da cadeira essa hora. Próximo desafio aí, 4x2 Vasco. É, aí não dá também. Isso aqui é um diamante, isso é uma joia, Mauro, isso aqui é uma joia. Seleção Brasileira, pra mim. Com certeza. Seleção Brasileira. Tem André, tem ele, tem João Gomes e tem o menino do Danilo. Olha quanto volante bom. João Gomes joga muito também. Essa próxima... Essa aqui a gente pula, né? É, o Lucas que já jogou no Vasco. É o Lucas do Vasco? É, já jogou no Vasco lá atrás, depois foi pro Pai Sandu, rodou bastante. Que isso, moleque, o PVC da Band? Ah, isso é... Que isso, moleque? Ele humilhava perfeitamente aqui no Vasco. Só não vai... Bom, então isso aqui a gente passa direto pro André, unanimidade. Moleque joga pra cá. Unanimidade. Eu sou fã desse moleque aí, porque ele tem personalidade. Ele pega e vai, tá nem aí. Vambora, próximo desafio. É o Gerson Domingão, do Ipatinha? Exato, é o duelo dos vovôs. Pô, maior duelo, mané. Bom jogador. Bom jogador. Ganhou título com o Flamengo. Bom jogador. Sabe a idade dele? Ah, ele já deve estar próximo. Se não tiver 40, tá próximo. 35, 36, acho. Por aí. E aí, Amêndola, vai ficar no muro? Não, pô, não tem como. Adoro o Gerson Magrão, mas o Nenê pra mim é extra classe, acima da média. Gerson Magrão, 37 anos. Fez aniversário agora em junho. Rapaz. É o duelo dos... Quase 40. A melhor idade. Dos veteranos. Dos veteranos. Cara, o Gerson, se eu não me engano, vou conferir aqui na minha cola. Ó, Dinamo de Kiev, Sporting Lisboa, que eu trouxe a camisa ontem. Ele teve um... E Patinga. Patinga, Flamengo. Ô, Maurão, como você já trouxe aqui pra gente, né? O Nenê é craque, mas dependendo, uma série B que é muita intensidade, só do Nenê é difícil. É, ele tem que ser, assim, um jogador importante pro Vasco, mas ele não pode ser o jogador que vai decidir. Tudo. Ele não tem condições. É um jogador que já tem 41 pra 42, acho. 42 anos. Então, ele tem que ser uma peça a mais. Ele não pode estar tendo que jogar todos os jogos, por exemplo. Ele não tem condições de jogar. Principalmente porque a série B são jogos que você pega um time lá no Nordeste, daqui pouquinho você vê lá pro Sul e fica na... isso aí causa um desgaste. Então, acho que o Nenê deveria ser um pouco mais, assim, preservado, né? E jogar, realmente, quando fosse necessário e que ele pudesse decidir os jogos. Perfeito. Então, temos Nenê, né, Flamengo? Nenê, Nenê, Nenê. Nenê jogou muita bola. Nenê que é craque do PSG. Olha lá. Ó, Gabriel Barros, não sei se vocês lembram, mas veio jogar no Flamengo, na base do Flamengo. Há duas temporadas. Gabriel? Gabriel Barros. Porque foi logo... a saída dele foi logo depois da do Martinelli, que tá no Arsenal hoje. Gabriel Martinelli. Ah, tá. O Gabriel Martinelli foi revelado pelo Ituano. E aí ele sai, vai pro Arsenal. Do Ituano ele vai pro Arsenal. E aí o Gabriel Barros, o sucessor em termos. O Flamengo foi, contratou ele por empréstimo. Ele ficou uma temporada aqui no Flamengo, no Sub-20. Não teve tanto destaque assim. Fez um gol muito importante contra o Fluminense. Um 3x3 no empate aí nos pênaltis do Flamengo. Ganhou do Fluminense. Na base, nas Laranjeiras. Mas não permaneceu. Voltou pro Ituano e quando voltou pro Ituano já voltou no time titular, no time principal. Esse cara, o bigode dele cai, mas não perde as forças. É o PVC da banda. Esse moleque é bom de bola. Bom jogador, bom jogador. Então tem que ficar de olho. Fica de olho, mas é melhor o Ituano ficar de olho no Marlon Gomes, porque o Marlon Gomes é melhor que ele. Ô Mauro, com toda a dificuldade que o Vasco vem passando nessa história recente de rebaixamento, de não conseguir subir, problema financeiro, guerra política. Vou falar porrada porque é uma palavra que hoje já caiu. A porrada comendo lá no dia da eleição e vira pra lá, empurra, empurra, grita, xinga. Ainda assim, diante de tudo isso, o Vasco continua sendo um celeiro de craque. É impressionante isso, né? Continua, mas se a gente for pegar o geral, né, Getúlio? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Assim, a gente não ouve tanto, mas tem também uma boa base. Mas são clubes muito fortes. Então, independe da situação política, os jogadores chegam. Todo mundo quer jogar nesses times. Assim como tem hoje na base do Palmeiras, a base do Palmeiras é muito forte também. Muito forte. Em quase todos os títulos, o Palmeiras está chegando. O Internacional também é muito forte. Os clubes mineiros também. Atlético Paranaense faz um trabalho muito bom também. Então, são várias bases que estão fazendo um bom trabalho. Eu acho que sai um pouco da questão política e é mais pelo desejo que os jovens têm de jogar nesses times. É impressionante como o Vasco também revela o jogador, mesmo diante disso tudo. Flamengo, Botafogo, Fluminense. Então, temos Marlon Gomes também, mais uma vitória. Estamos na penúltima mão na mão agora, nessa reta final do nosso mão na mão. Figueiredo ou Léo Ceará? Flávio Amêndola. Léo Ceará, mais um jogador que chegou no meio do ano e chegou, já se habituou com o time. É uma das principais peças desse time do Ituano. Forte também. E corre pra caceta, isso aí é veloz. Ô, meu Deus do céu. Mais um perna fina. Mais um perna fina. Mais um perna fina, exatamente. Mas corre. Cara, eu vou ficar com o Figueiredo. Pela qualidade do Figueiredo. Pelo gol dele contra o Bahia, um vício do meio do campo. Esse chute de fora da área que ele tem é impressionante, né, Mauro? E outra coisa, se precisar, ele vai na lateral também. É isso. E ele fez o cruzamento pro gol do Alex Teixeira. Isso, exatamente. Terceiro gol lá contra o Operário. E o último duelo dos jogadores de linha agora, também bom duelo, hein? Bom duelo. Cristiano Aguinaldo ou Ailu. 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 Ailu que jogou no Inter. Exatamente. Isso aí. Rápido, chato, também, tchá, tchá, tchá. Contra o Londrina, fez dois, poderia ter feito três se não tivesse perdido o pênalti. O pênalti que ele bateu até eu pegava também. Não, mas foi na trave. Mandou a direita? Ah. Ah, para. A bola foi pererecando. É, a bola foi pererecando. É que eu sou grande. E o Ituano, não sei se vocês vão lembrar, mas o Ituano tem um outro atacante que é o Brenner. Que jogou no Botafogo, recentemente, que estava no Inter, que foi do Inter também, mas está machucado. E aí o Ailu assumiu a titularidade de alguns jogos e vem fazendo gols. Inegavelmente. Mas a vovó vai cegar ele no domingo. Cega ele, vovó. A vovó vai cegar ele no domingo. Duelo de treinadores agora para a gente finalizar aqui. Ó, não vou falar nada. É um negócio de muro. Você pode usar o critério que você quiser. O mano a mano, se você quiser falar que você gosta do grisalho do Jorginho, só que você vai ser cobrado. Não, o Pimentel foi que assumiu depois da demissão do... Jorginho ou Carlos Pimentel? Ele assumiu depois da demissão do Mazzola Jr., que era o técnico mais longevo da Série B até ser demitido. Foi demitido no meio do ano. Mas eu vou ficar com o Jorginho pela carreira, por tudo mais, tudo que ele já representou. Mas o Carlos Pimentel é um bom nome. Eu acho que fez um grande trabalho com esse Ituano, porque o Ituano, não sei se você se lembra, no primeiro turno, no final do primeiro turno, estava lá embaixo, meu amigo. Estava na parte de baixo. Mas o Ituano é a terra, que tudo é grande. O Ituano cresceu. É, a decepção vai ser grande lá também, do meu amigo. Bom, Jorginho, o Mauro já falou aqui, já deu o parecer dele, as opiniões, inclusive da hora que ele tinha que ser contratado. Fechamos, né? Ficou quanto? O Ituano ganhou só dois. Então são 12 com o treinador. Mauro, o Vasco levou vantagem em 10 e o Vasco é franco favorito por esse jogo. Não me venha falar, mas o Ituano joga em Itu. Não é o Cruzeiro no Mineirão, gente. Não é o Esporte lá. Não é o Bahia na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. É o Ituano lá. O Vasco favorito, Amêndra? Favorito, não. Não? Não. É, Beto? Favorito é demais. Mauro, o Vasco favorito, Mauro? Eu também acho que não é favorito. Mas uma coisa, são coisas distintas, né? Uma coisa é aquilo que eu acho, a outra é o que eu quero. Isso. Eu quero que o Vasco classifique. Exatamente. Eu digo que favorito para ganhar o jogo assim de qualquer forma, não é. Mas que ele pode conseguir o mínimo empate ou uma vitória apertada, eu acho que sim, o Vasco pode conseguir. Tem time para isso. Olá, jovens. Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau. Tchau. Tchau.